Música Esse especificamente, eu acho que de alguma maneira ele norteia e centraliza, ele dá uma espécie de eixo para toda a exposição. Foi um trabalho, de alguma maneira, cooperativo, no sentido que eu pedi essas camisas. Tem aproximadamente mais de 80 camisas, que já vem com uma experiência, já traz consigo uma experiência, um rastro de tempo. E a ideia inicial era criar-se um campo onde os corpos tivessem, de alguma maneira, provocassem uma ideia de atividade. E por isso que esse gradil, esse gradil, ele tem, na minha memória, ele me recorda muito as quadras de escolas, de esporte, de educação física. No caso dessas camisas, é como se fosse uma simbologia de um corpo colérico, um corpo que está em movimento. E ele está tentando, de alguma maneira, estabelecer um contato com essa tela. Então, é um corpo que tenta atravessar e não atravessa. É um pouco essa ideia. É um corpo que está em atividade, mas ele também está censurado, ele está cancelado, ele está ausentado da sua expressão, do seu movimento, do gesto maior. Eu acho que essa exposição, ela traduz esse início lá atrás da minha produção. O nosso trabalho não tem uma linha sequencial, linear, né? Ela tem esses encontros de tempos. Então, a hora, o que está lá para trás volta a acontecer na produção de hoje. E eu comecei, inicialmente, a ficar atento aos objetos em torno do corpo, que era onde eu sento, a poltrona, a cadeira, a xícara que você segura. Esses elementos mais recorrentes do cotidiano começaram a me permear e eu comecei a entender o corpo como uma espécie de corpo imã, que atraía algumas coisas e repulsava outras coisas. Eu gosto de ter ações muito simples, assim, eu digo que eu não altero a imagem, eu não ressignifico a imagem. No caso do Mondrian, a janela da imagem, eu recorto áreas dessa janela e coloco essa janela para dentro. Então, o que a gente teria como neutralidade na imagem, ou sustentação, ou aura da imagem, ela começa a criar uma dinâmica também de discurso. Mesmo nesse caso, quando eu, aqui, nessa outra imagem, tem essa figura, esse nu feminino por trás, e eu venho com uma fita adesiva, e quando eu ranco parte da estrutura da imagem, dessa impressão da imagem, também eu revelo, de novo, um contraponto do próprio suporte da imagem. Então, de novo, a discussão do todo da imagem passa a entrar, né, por esse córrego que eu vou construindo, entrar na própria imagem. Então, essas duas imagens juntas, é que elas se contrapõem e discutem tanto a porosidade e a superfície, quanto a tridimensionalidade da imagem, assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto